Uma coleção de peões rotatórios de encaixar um em cima do outro. Girando. Girando. Vamos ver se a gente consegue fazer picar os cinco um em cima do outro. Um minutinho. Um já foi. Vamos lá. Ah, tá bom. Em cima? Isso. É, no buraquinho. Ah, meu Deus. Consegui. Tá os cinco aí. Prontinho. Depois de muita luta. Tá, mas aí a fechou. Tá tudo aí. E... Valeu. Foi. Tá indo, tá indo. Ih, nós tirava isso de letra. Caí!